Eu acredito que a forma de você melhorar a política é participando dela. Eu participe como eleitor, participe como defensor de nomes e também como apresentando o próprio nome. E nesse momento que o Brasil vive com muita dificuldade, o nosso Estado também, mas nós, pela nossa caminhada política, da nossa história de vida, temos começado muito cedo, ainda passando por todos os estágios de líder comunitário, de vereador, 20 anos, e por três mandatos, assim, de ser secretário municipal, vice-prefeito, prefeito, coordenar a transposição no período aí do governo Eduardo, de entrando no destino, e no segundo mandato aqui de deputado, a gente puder apresentar dentro do Partido dos Trabalhadores o nosso nome e construir com esse partido um projeto. Nós acreditamos que pode ser cuidado do homem e da mulher das caatingas, mas que pode cuidar do homem e da mulher da região metropolitana, e além da metropolitana poder ir para o Agreste, das regiões do Agreste, da zona da mata, e todo esse sertão, de uma forma assim, que possa ser uma inovação, mas uma inovação com experiência. Até porque administrar um governo não é uma coisa fácil. e nós queremos colocar a nossa caminhada de mais de 20 anos de vida pública, hoje completando 46 anos de idade, já que são 26 anos de vida pública, colocar à disposição do povo de Pernambuco para essa oportunidade de discutir, apresentar um projeto que esperamos que venha a ser o melhor projeto. O senhor falou que a sua candidatura é alinhada com a candidatura do ex-presidente Lula Nacional, mas que ainda, essas decisões ainda vão passar por todo um processo de discussão dentro do Partido, mas também afirmou que se o Partido definir por alguma aliança e tal, vai buscar um convencimento. Como é que o senhor espera convencer, assim, de que o seu nome é o nome para o Partido disputar o governo do Estado? Veja, vários nomes estão sendo colocados. O pessoal que era aliado ao governo, o estadual que romperam, que rompeu. Por outro lado, o candidato que disputou a oposição no mandato na eleição passada, que também está se juntando lá, e o governo do Estado, que está aí, que tem seus altos e baixos, e que o governo não vive um bom momento. Ao mesmo tempo, nós temos uma obra gigantesca que foi feita nesse Estado, no governo do presidente Lula e os dois governos da presidenta Dilma. Então, e ao mesmo tempo, nós temos uma caminhada política que nós queremos apresentar ela a Pernambuco. O governo do Ceará é um deputado estadual, que disputou eleições de prefeito, de barbalha, não deu certo, mas como deputado chegou hoje ao governo do Ceará.